Oi, meu povo! Então, vamos lá tirar a medida dos bebês de quatro patas. Vou ensinar vocês, tá? Isso é pra gato, pra cachorro, pra porco, pra porquinho da Índia, pra... enfim, pra cabra, tá? Tudo que é bebê de quatro patas, você vai... as medidas básicas você vai tirar assim, tá? Comprimento daqui do começo do pescoço, daqui até aqui, ó, tá? Começo do rabo, começo do pescoço, começo do rabo, tá? Fita métrica aqui, ó, até aqui. Esse nosso manequim tem 22 centímetros, 22 centímetros e meio de comprimento, tá? Barriga, barriga você vai pegar a parte mais gorda, aquela parte mais gorda. Tem gente que tira dessa parte aqui, que é a parte mais fina do bicho, né? É a parte mais fina do bicho. Aí, quando a gente vai fazer a roupa, né, teu cliente manda essa medida aqui. Aconteceu comigo, tá? Tira essa medida aqui, ah, tem 40. Aí você faz a roupa, fica apertada. Por quê? Porque a roupa vai vir aqui, né? O teu bebê de quatro patas vai vestir a roupa aqui, né? Não é aqui, da parte mais fina. Essa medida aqui, dessa parte aqui, você vai fazer quando você for fazer uma calça pra ele. Daí você tem que saber essa medida. Mas pra roupa, pra capa, pra camisa, né, pra jaqueta, é aqui, tá? Então, o comprimento daqui até aqui, do começo do pescoço ao começo do rabo. A barriga é da parte mais grossa, mais gordinha do teu bebê de quatro patas, tá? Esse nosso bebê aqui tem 48 de barriga. Pescoço, você sempre deixa um dedo, tá? Barriga aqui deu 48, né? Deu 47. Mas eu, ó, deixo um dedo aqui, ó. Um dedo para que fique folgado. Pra que não fique apertado pro teu bebê de quatro patas. Então, sempre deixa que entra um dedo aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui tem 48. Lembrando, daqui, aqui e da barriga. A parte mais gordinha do teu bebê de quatro patas. Pescoço, ó. Aqui, a circunferência do pescoço. Tem 31. Deixa um dedo também, pra ficar folgadinho, tá? Um dedo também aqui, ó. Tá? Pra ficar folgadinho. Então, são essas as medidas básicas que você tem que ter do animal, do teu bebê de quatro patas, pra saber o tamanho de roupa que ele vai usar, tá? O teu cliente, não adianta mandar foto. Não adianta. Olha a foto do meu bebê. Isso me acontecia muito quando eu vendia roupa, né? Quando eu vendia acessório pra pet. Hoje em dia, a gente vende só molde. Mas, da pessoa mandar foto. Olha pela foto, você me diz qual é o tamanho que ele veste. Não tem condição da gente fazer isso, tá? Não adianta. Precisa. É necessário ter essas medidas. Comprimento, que é do começo do pescoço ou começo do rabo. Da barriga, que é a parte mais gordinha do teu animal e do pescoço. Você necessita dessas três medidas do cachorro. Nem o quilo dele vai adiantar. Não adianta também chegar e falar. Gente, o meu cachorro, ele tem 45 quilos. Qual roupa que eu visto? Tem cachorro que é pequenininho e é gordinho, né? Isso também, a gente necessita dessas medidas pra gente saber como que esses quilos, eles estão distribuídos na massa corporal do bebê de quatro patas. Sem essas medidas, não tem como você tá enviando, tá mandando ou fazendo uma roupa com o tamanho exato do bebê de quatro patas do teu cliente. Ok, gente? Então, é isso. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.